Fogo de feijão Fogo de feijão Fogo de feijão Fogo de feijão Vamos se ver, mamãe, como eu amo você. Nesse jeito, seja de colorir a vida, desde o dom de Deus pra te pintar, festivizar, fortalecer, mamãe, como eu amo você. Nesse jeito, seja de colorir a vida, desde o dom de Deus pra te pintar, festivizar, fortalecer, mamãe, como eu amo você. Nesse jeito, seja de colorir a vida, desde o dom de Deus pra te pintar, festivizar, fortalecer, mamãe, como eu amo você. Nesse jeito, seja de colorir a vida, desde o dom de Deus pra te pintar, festivizar, festivizar, fortalecer, mamãe, como eu amo você. Como eu amo você.